E mais de 50 pessoas morreram no Paquistão neste domingo em dois acidentes diferentes, um envolvendo a queda de um ônibus de uma ponte e o outro o naufrágio de uma embarcação. Na província do Baluchistão, pelo menos 41 pessoas morreram após um ônibus em que viajavam explodir depois de cair de uma ponte. Equipes de resgate foram até o local para trabalhar na busca e identificação dos corpos, que segundo um funcionário do governo distrital, estão irreconhecíveis. De acordo com a fonte, um ônibus colidiu com um pilar da ponte e caiu no rio. O veículo transportava 48 passageiros e estava carregado com recipientes de petróleo. Segundo um coordenador dos serviços de resgate, o material tornou o fogo mais intenso e difícil de controlar. As autoridades suspeitam que o motorista tenha adormecido ao volante, mas não descartam a velocidade acima do limite como possível causa da tragédia. Uma investigação para determinar o que provocou o acidente foi aberta e exames de DNA devem permitir a identificação das vítimas. Em outra província, uma embarcação que transportava entre 25 e 30 alunos de uma escola naufragou. De acordo com a polícia, pelo menos 10 crianças morreram, 17 foram resgatadas e outras seguem desaparecidas. Um agente afirmou que o barco estava em péssimas condições e sobrecarregado.